Exclusiva DJ Lucas, o DJ que detonda só as melhores. Apoio! A última carta não abri, os últimos, os últimos ingressos eu guardei, na porta do cinema te esperei. Exclusividade do Forró Romântico E você não apareceu, revelei as fotos, o filme queimou, mas se foi o registro do nosso amor. E os ingressos, o tempo rasgou, para abrir a casa, coragem faltou. Revelei as fotos, o filme queimou, mas se foi o registro do nosso amor. E os ingressos, o tempo rasgou, para abrir a casa, coragem faltou. Exclusiva DJ Lucas, o DJ que detonda só as melhores. Só as melhores Tome cuidado Ou me cuidar Eu já se verei Se cuidar Juro que mágoas não guardei Como explicar Um amor que eu tanto dediquei A acabar de um jeito Que eu jamais esperei Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tem umas histórias que são assim Quero um novo amor pra cuidar de mim Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tem umas histórias que são assim Quero um novo amor pra cuidar de mim Exclusiva DJ Lucas O DJ que detona só as melhores As últimas As últimas fotos não revelei A última A última A última carta não abri Os últimos Os últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não Exclusividade do Forró Romântico As fatos o filme queimou Lá se põe o registro do nosso amor E os ingressos que o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Revelei as fatos o filme queimou Lá se põe o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Apoio